Momentos de metamorfose. Quando sua borboleta interior ganha asas. Já ouviu falar da palavra metamorfose? Representa mudanças profundas e profundas, e tem duas das peças literárias mais famosas do mundo com o seu nome, ou seja, a novela de Franz Kafka sobre as lutas existenciais de um homem que se tornou barata, e a série de poemas de Ovidio sobre como os deuses mudaram de forma graças às suas aventuras. O termo metamorfose vem do reino animal. Uma lagarta come e cresce cada vez mais até formar um casulo em torno de si. O que emerge dela é uma borboleta, uma coisa totalmente diferente e tão mais bonita pelas matérias-primas de onde provém. Isto deu origem ao termo momento borboleta. São momentos de profunda mudança e profunda metamorfose no ser humano. É quando alguém percebe verdades profundas e ocultas sobre si mesmo, e sobre o que o rodeia. Há uma profunda descarga de adrenalina, e uma profunda sensação de tristeza, durante a qual alguém, apesar de não querer, se depara com verdades, que ignorou durante toda a vida. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Há alguns anos eu era estudante me preparando para concursos públicos. Eu era uma aluna que tirou nota máxima, e se saiu muito bem nas disciplinas de ciências durante toda a minha vida. Mas isso mudou uma noite, quando eu estava me preparando para o exame de física, de repente percebi que nunca seria feliz, como alguém que buscava ciências. A frieza, a naturalidade e a realidade, absoluta da ciência nunca foram para mim. Decidi seguir o único amor verdadeiro da minha vida. A literatura. Cinco anos depois, nunca olhei para trás, com arrependimento ou raiva, para o meu antigo eu. Aquele momento borboleta realmente, mudou minha maneira de pensar, e de ver o mundo ao meu redor. O momento foi difícil, e eu chorei, pensando que meu mundo que me abrigou por muitos anos estava desabando, e eu era como um barco sem leme em um vasto mar indomado. Mas passou. Saí mais sábia. Uma próxima vez, uma tristeza tão profunda e terrível, tomará conta de você quando você questionar tudo o que sabe, deixe o momento permanecer. Use-o para dar uma direção melhor à sua vida. Bata suas asas e mostre ao mundo suas cores. Gratidão. Namastê.